Se quiser bater de frente Se quiser bater de frente, vem que essa é a hora Não tenho medo de ninguém, essa é a minha história Eu cresci na humildade, foi aonde eu me criei Com sustento da minha mãe, sem ajuda de ninguém Guerreira que nunca falha, acorda cedo na batalha Pra mostrar pra muita gente, que nós tarda mais no falha Foi aí que eu aprendi, que eu não nasci para ser rea Arregacei as minhas mangas, minha luta eu travei No corre da minha vida, a tristeza ainda vinha Com a perda do meu pai, o meu chão eu perderia Seus conselhos eu gravei como um guerreiro Agora eu sei que a gente não se abala com a perda de ninguém E hoje eu tô aqui pra mostrar que eu venci Foi seguindo adiante, lutando sem desistir Em meia dificuldade encontrei a simplicidade Naqueles que me ajudaram, quero força e coragem Graças a Deus na minha vida, me livrei das armadilhas Que o mundo nos propõe, de droga e putaria E hoje eu tenho orgulho nessa porra do bagulho Construí uma família, tô de olho no futuro Aonde eu quero eu mostrar que pra vencer tem que lutar Enfrentei a dificuldade, sem medo fui trabalhar Muitas coisas eu aprendi pra chegar até aqui Uma delas é coragem pra nunca eu desistir Nessa vida a gente alcança, sem perder a esperança Tem que ter a fé em Deus, mantendo a confiança De um dia ostentar, pra muitos poderem mostrar Tudo aquilo que eu sonhei, hoje vai realizar Nessa letra do meu funk que agora vai espalhar A molecada tá em peso, pra poder me escutar Não desista do seu sonho, segue em frente e vamo lá A vitória já tá certa, o sucesso vai chegar Eu só tenho a agradecer, minha mãe amo você O meu pai que tá no céu, eu nunca vou te esquecer Vocês é o meu exemplo, tudo isso é o começo Pois vocês me ensinaram, e disso eu não me esqueço Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?